Olá mais uma vez, então hoje vou fazer polenta com gorgonzola, é um prato simplicíssimo, pode-se fazer com se sobrar a polenta, pode-se fazer com a polenta fresca, basta no caso da polenta estar fresca, pô-la no prato, partir gorgonzola aos pedacinhos e pôr por cima da polenta, no caso da polenta não ser fresca, aquece-se a polenta por exemplo no microondas até se pode já aquecer com o queijo por cima, ou dá-se primeiro uma aquece assim ligeiramente, primeiro no microondas e depois pomos o gorgonzola por cima e voltamos a dar outra vez um como é que se diz uma aquecidela rápida porque quem não gostar de gorgonzola pode usar outro queijo que seja quer dizer para fundir, pode usar o brie, pode usar o brie, pode usar penso que até o Serra da Estrela aqui que estará muito bem então agora para fazer a nossa polenta com um gorgonzola, a polenta está pronta, como eu vos disse está fininha, quem quiser pode pô-la deixá-la deixá-la mais grossa até depois ao gosto de cada um e não nos resta mais nada que pôr o gorgonzola aqui por cima e agora vamos pôr o gorgonzola agora agarro assim na gorgonzola e ponho assim os quadradinhos, quem quiser partir as fateias fininhas também pode partir eu gosto mais assim e depois também quem quiser pode levar um bocadinho ao microondas que ela que ele fica tipo também um creme eu gosto assim, vou pôr assim como eu gosto eu gosto eu gosto aqui está ele daqui ao cabo já está a dissolver-se que eu vou já fazer ver como eu disse quem não gostar de gorgonzola pode pôr outro tipo de queijo queijo que se funda, que derreta mas que não fica com aqueles feijos pronto aqui está, estão a ver que ele já está a começar aqui a derreter só é como eu digo, quem quiser pode pô-lo ainda no microondas que ele acaba por nós gostamos de comer assim espero que tenham gostado, beijinhos